A mão dizendo por aí que o mundo vai se acabar Igreja, profecias, todas dizem amém Vou pegar minha viola, pôr os trampos na sacola Aqui eu não vou ficar O mundo vai se acabar O mundo vai se acabar Edir Macedo vai pro céu mobiliar Mais um pedaço, a procura tá aumentando Todo mundo procurando maneira de escapar O mundo vai se acabar O mundo vai se acabar Tem um doido até rezando na mandala Tem outros viajando na cabala Diz pra brama, puta, pra bufada Que a coisa não dói nada O mundo vai se acabar O mundo vai se acabar Ando depressa, seu vigário, rezo e apresso e me confesso Num dois, sou gente boa A festa aqui é o meu pecado Me dei o resultado Já fui do daimiojo, haricris, namormo, muçulmano, protestante, macumbeiro Também já pôr dinheiro na caixinha do altar O mundo vai se acabar O mundo vai se acabar Andam dizendo por aí que o mundo vai se acabar Igreja, profecia, toda dizem amém Vou pegar minha viola, pôr os trampos na sacola Aqui eu não vou ficar O mundo vai se acabar 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 Lá vem no E, numa academia Anto, está tudo despegando Pelo amor dos cogumelos A coisa está se acabando O mundo vai se acabar O mundo vai se acabar Acabou Acabou Uh Uuuuuh O mundo vai se acabar 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 O mundo vai se acabar